Nos primeiros meses de vida, o alimento mais importante para o bebê é o leite materno. Rico em nutrientes, ele ajuda no desenvolvimento e protege a criança contra doenças. O leite materno é o alimento, é a substância, é o alimento mais rico, mais importante do mundo. Hoje é a substância mais pesquisada, tá? Ele tem todos os nutrientes, ele tem as vitaminas, ele tem as proteínas, ele tem tudo o que uma criança precisa, a quantidade de água, a quantidade de vitamina, a quantidade de proteína. E tá dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, que é o direito à alimentação saudável. Tá dentro da lei do SUS, que é 8.080, o direito à alimentação saudável. E o primeiro alimento saudável de uma criança é o leite materno. Muitas mamães não produzem leite suficiente para amamentar, e aquelas que possuem em excesso podem doar para o Banco de Leite Marli Sarney e outros no interior do estado. A gente tem uma rede estadual de bancos de leite, que é formada por Banco de Leite de Itabaiana, o Irmão Pepe, o Banco de Leite Zoé de Bittencourt, o de Lagarto. Temos esse daqui, que é o Marli Sarney, que é vinculado à maternidade da sala do Luz, e temos a sala de apoio à amamentação, que está no Santo Isabel. Hoje, existem 21 doadoras cadastradas para a coleta em domicílio. Mas para manter o estoque de leite, é importante alcançar a meta de 100 doadoras. A gerente do Banco de Leite explica como ocorre o processo da coleta. A mãe liga, a mãe que percebe que está dando mama ao seu bebê, e está tendo excesso, o peito ainda continua cheio, incomodando, ela tem que tirar esse excesso de leite, e não vai jogar fora. Esse excesso de leite, ela vem para um banco, onde a gente vai pasteurizar, e vai entregar para os bebês. Elas recebem o kit, ela recebe o frasco esterilizado, ela recebe a máscara, recebe luva, se for necessário, recebe o gorro também, recebe um folder de orientação, caso a gente tenha feito a orientação e ela continue com dúvida. A gente trabalha, a gente sempre está à disposição dela, a gente tem até um grupo no WhatsApp. Depois da doação, é necessário saber qual tipo de leite materno está sendo produzido, pois o bebê só pode receber de acordo com sua fase de vida. Nos primeiros dias de vida, a mãe produz um leite mais rico em gordura, para que a criança possa recuperar logo o peso. Depois do sétimo dia, até o décimo quinto dia de vida da criança, a mãe vai produzir um leite de transição entre colostro e leite maduro. Depois do décimo quinto dia de vida, vem o leite maduro, que vem um leite mais claro, um leite mais branquinho. Por quê? Porque o teu de cálcio, ele é predominante, então fica branco. Então, eu tenho gordura, eu tenho também a questão do cálcio para a criança crescer e desenvolver. Além de 323 substâncias a mais que o leite materno tem.